Olá pessoal, sejam bem vindos aqui a mais um episódio de PixelmonCount Edition E eu estou aqui numa homogia Eu não os chamava bem homogia, são pokémons se é porco estar a dizer isto Mas é um bocado, portanto vamos batalhar aqui com este menino Muito fixe, que são bastante bons E eu vou matá-los a todos, vou matá-los a todos Com Pai e Formaria É assim que deveria ser Por que é que eu não consigo atingir o cofinho com fogo? Ah, este funciona Bem, ok Eletrabuse, ah não, mas Ah, outra base é que ganhou coisa Eu vou lutar com todos os pokémons assim mas no nível 30 Porque pode ser que ganhe coisas e Carporra de pokémon mas E ganha-se bastante Coisa com isto Estão todos mais ou menos ao mesmo nível O que é bom Mas eu tenho que começar a usar outros pokémons Por exemplo agora, vou mudar Pokémon Pokémon, viram eu falar em inglês Pokémon, não é Pokémon, é Pokémon Oh my god, essa dofa Pokémon Motherfucker Ok, vamos prosseguir então It came rapt It came rapt Só phony, só motherfucking Mas como é que toda a gente tem um Charmillion? Ou um Charizard? Eu gostava de ser o único na série Porque na série também é o único que faz isso Portanto, isto é muito assustador meu O Girafariga é ué de assustador Leiam lá Girafariga ao contrário Girafariga Oh my god, oh my god Como é que é possível? Eu mesmo Vai Pijoto, muito bom Muito bom Não faleces Pronto, já foste amigo Não, não Primeape, nível 50 Scratch up Na bucha, na bucha Já foste amigo Covete Pronto, lá levaste uma covete de carne na tromba Ok, isto estás nível o que? 37 É, ainda levas Não, não, não Eu sou mais rápido Ah, ah, ah Ah, ah Ganho, ganho Ah, 39 Ok, isto está cheio de pokémons amigos Não dei tempos desde que ele vai morrer Well, double hit ainda por cima Primeape Cross up Ah, tu Nivel Q 9 Queres cocó? Ah, este eu não posso batalhar porque supostamente já batalhei Ah, e este o Drift Bloom Drift Bloom Drift Bloom Ok Cross up Ah, ele é de coiso Pois é Nem covete Nem covete lá vais E 3 Também não Porque ele é Fantasma Fosga-se Vai eletabuzz Tu dá-lhe na boca Eu sei que tu consegues E não é boca Hum Não Desculpa Oh, damn Isto não vai funcionar Já estava a mesma vez Muito bom Shock West, sim senhor Eu tenho que organizar os Eu sei que vocês Eu sei que vocês sabem que eu Gosto de organizar estas coisas 80 A estúpida é isto Está sempre a sair Eu já disse isto muitas vezes 75 Ah 80, 75, 60, 40 Perfeito Que é isso cara Isso é muito da hora Trash Vamos pôr o Trash O Trash O Trash É um Pokémon É um ataque que te lixa meu Então Usa rampages And attacks Attacks For 2 ou 3 turns It then becomes confused However Ah, não Afinal é só confuso Pensava que matava mesmo Afinal ia ser o Explosion Oh, caraca E este aqui também está tudo bonito Não está? Pois está, senhor Muito bom Muito bom Muito bonito Muito bom E acabou Já matei a maioria das pessoas E é só Ai, é sério Que cocó meu Já vais apanhar na boca Ou então Oi, 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 oi Ah Oi, não Mas é um Pokémon bom Tipo Squirtle Era um Pokémon que eu gostaria de apanhar Bastante 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 Era um Pokémon que eu gostava de apanhar Bastante 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 Tropiche Era um Pokémon que eu gostava de apanhar E não vou conseguir apanhar E não vou conseguir apanhar Que ele não está a entrar Podes achar o código da polícia Em Celadon City Celadon é qual meu? Não é esta pois não Não, é aquela que tem para ali Acho eu É umas que tem uns grandes prédios Que acho que é aquela mesmo Ok Portanto Uiii Ah Afinal foi cocózinho Não tinha nada de especial Eu acho que a Celadon City é esta Por onde nós vamos passar agora Prestes a entrar Mesmo no momento Em que lá estamos já dentro Lá estamos dentro Mesmo no sítio Mesmo lá Mesmo lá Estamos mesmo lá E é isto Vamos continuar a andar Tenho aqui muita coisinha É parvo Nós não conseguimos andar e ler E ver um inventário ao mesmo tempo Era giro Não era? Era bastante para nós Estamos bem encaminhados Serizar nível 56 Pijote nível 50 Morto Morto não Desmaiado Primeape nível 50 também E Electabuzz 39 Que eu quero pôr a 50 O mais rapidamente possível Ah Eu não acho que possa trocar Para o Esse Mesmo Porque não Pfff Não É? Pois É que Não sei no Ai Se luzes Ah Pois Eu acho que mesmo que não posso Porque não tenho o item Vamos dizer assim Olha eu morri daquele lado Ah pois foi onde eu morri Isto não sobe Isto é ilegal Mal Caraças Vamos para aqui Não Não pode subir Não Isso Não faz Nós temos que ir para aqui 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 O que é que anda a curva? Drift Ok Vamos ver o que isto diz Sai da bicicleta Route 9 Não te esqueças de ir a casa do Bilbo buscar o bilhete Para entrar no navio boa sorte A casa do Bilbo não fica num ponto amarelo Route 9 Vamos então para a Route 9 Uiii Que vamos nós Para a Route 9 Olha o gajo a fazer truques de pão Mesmo na bochecha Queres que lhe abas mesmo na boca Não Tu não faleces Pronto Usa o código do CAD Pão 5 9 Não digam a ninguém Shhh Espetáculo Pfff Fecha a porta com o dedo atrás Não Não deveria ser Pssst E não Pfff Pfff É tipo Pfff Lol Pfff Olá Eu não curei os pokémons Shhhit Bem Olha agora que estou ali Nível 61 Uii Espetáculo Foi muito rápido Muito Uii Chega ali Truca truca Não há aqui Não há bonecas Não há aqui banininhas Não há nada Sempre a seguir Segue 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 Não há Não há Não há Não há Não há uma porra Pokébola Eu vi Pokébola porque apareceu aqui Yey Telecanesis Telecanesis Ok Digo Thunderwave Thunderwave Ah pois é Não consigo porque não tem É isto mesmo que eu quero Olha lá o gajo é grande Só que ela disse Brave Huge Nice things Ok temos então o Thunderwave Que vamos colocar aqui E ele é Passou para nível 40 só por Ok Pode ser Tá bem pronto Pronto Tu é que sabes Hum Eu vou tentar organizar um bocadinho isto Assim Tá feito Já está Ok Vamos seguir por seguida Viagem Eu ia jurar que estava aqui um Um treinador Se calhar não está Eu acho que estava Por acaso eu acho que estava Vamos matar este bicho Não eu quero usar o Charizardix Olá Tudo bem Ah Growlite Pronto Pokémon completamente normal 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 Tudo normal Ahm Estou a ver Estou a deixar mantras e Charizardix Eu não percebo o porquê meu Estou a ver Estou a ver Estou a ver Estou a deixar mantras e Charizardix Estou a ver Estou a ver Nenhum Faz nenhum sentido Faz nenhum sentido Não consigo utilizar isto porquê Já não tem Ok Agora sim faz sentido E matei-o Estou a ver Estou muito bom Não vale a pena Esqueça além disso vá Ataca-me Amigo para de olhar para a parede Estou a ver Quero saber dos secretos Ok Vidril Não Não me mates Não me mates Ok Outra vidril Isso Ah pá Ah Ok Estou na plancha Na bucha Mais uma na bucha Na bucha Filha da mãe Oh Luis A sério A sério amigo Eu estou Que estúpido Caraca Da puta Também Ah Vamos ter que curá-los Não é Vamos curá-los Uuuuuh Isto não há pokémon de jeito aqui Que é mau Não é bom É bom Isto é bom porque nós podemos estar aqui Fazer E não é bom E não é bom eu estar aqui Agora não consigo sair Eu consigo É só usar a bicicleta Ah tá Pronto Ai 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 Não sou Shhh 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 Não estou Foi apenas um atalho Isso mesmo lindo menino E agora ficas aqui de fora que eu Oh, bicicleta, tu não podes curar pokémons, ok? Ficamos já assim esclarecidos Pronto, ainda bem Tu não discutas comigo Não discutas Não, bicicleta, não te quero Enfim, ela queria que eu Conduzisse isto em selim Eu é que lhe disse que não Mas estive tentado Estive tentado Tu não faleças, bicicleta Que eu preciso de ir para muito Muito coisa Ficas aqui, que é o teu lugar preferido Eu sei que é Vamos vender coisas aqui, almoço E o que nós vamos vender almoço Isto, 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 isto E aparentemente eu não posso vender isto E isto E é só O resto, pois vai para aqui, para o cantinho Ok E isto Não, não vou vender nada Tanto Vamos vender isto Ok Isto não posso vender ainda bem 13 mil Espetacular Estou tão contente Estou tão feliz Já está ficando noite Muito obrigado Obrigada Vocês não viram nada Estava muito trabalho lá ao longe Estava tanto a brincar O que é Sai daqui Um, cinco, nove E não se pode mudar o código Aparentemente Fazem muito bem Isto pode dar cancro Moço Isto pode dar cancro Cancaru 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 Pode dar cancro Oh, estou a ver Está aqui um treinador Ele não estava aqui Já só aparece de noite Pode dar cancro Cancaru 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 Porquê que eu estou a fazer isto Pd Ok Rulém de thrower no bicho Ui que é grande Até me ultrapassa isto Não faz muito O Onix Onix, mente É estúpido Aqui ele tem na mão É um septro Ok Septro Um optro É o que vocês quiserem Não é uma piada Ok Aquilo já treinei Já treinei Já lutei Sim é um treinador Portanto treina E já treinei Não Eu não treinei Ok Olá Luis Queres batarrar 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 eu acho que nem sequer é um verbo É batalhar e pronto Slash no bicho Pronto Mais um Ok E slash no bicho Slash Pronto Obrigado Era só mais esta também Cocó És uma merda Luis Ok Vamos continuando então Aqui na nossa aventura Vem comigo Vem ver Um candeeiro É mesmo um candeeiro Lampente Lampente É um pente com lã É um Olá O gás Ligo deixou cair Glossy Boa Muito bom Muito bom Estou a andar aqui no meio A ver se há aqui algo Ou 38 Ou até o nível 30 Ou tão canino Ou tão canino Não Não é muito Mas haviam aqui Treinadores Haviam Havia Havia aqui treinadores Engraçados O senor Há que ser um pokémon Que não gosto muito Não gosto Não acho que seja É um bocado prescindível Porque Ele só dorme Não é Isso é o que ele faz Ok Vamos então Por aqui Ou por aqui que tiver Só por aqui Vamos prosseguir Por aqui Porque ao menos Por aqui Conseguimos saber Se vamos para um lado Ou para o outro Estou a ouvir um avião Óbio Ok Está aqui um Opa Lá boa noite Se chama-se Caltum Calhum Calhum Ou Calum Como vocês quiserem Se forem espanhóis Ou ingleses Pode ser Calum Ou Calhum Mais conhecido Em português Como Calhau Eu estou a brincar Vocês quando forem Inglaterra Não digam Ei There's a Calum On the floor Não digam isso Porque isso não existe Ok É que vamos dar esclarecidos Assim O que é isto Não tem ali nada Para si estava ali Uma coisa Ali Exatamente ali Mais Oh caraco Está ali um baita De um edifício Um baita Baita de um edifício Acho que os brasileiros É que dizem isso Que baita de casa De casa Baita de foda Que isso é Muito baita de foda Não sei Eu não Opa Eu gosto muito De andar aqui No edge Ah Por falar em edge Uma série que eu gostava De fazer Era Mirror's Edge Edge Não Edge Não tem nenhum H atrás Portanto Fica só Edge E eu acho que era interessante Não fazer da história Mas ver uma ali A saltar de lado para o outro É engraçado E o meu computador aguenta Pelo menos aguentava Não é Porque E esse é o Oh meu Fucking God Que eu pareci Uma Mewtwo Isso era uma das coisas Que eu gostava de experimentar Que era Eu antigamente Assim que eu comprei o computador Foi logo o primeiro jogo Que eu instalei E o primeiro jogo Que eu passei E joguei E acho que é dos meus jogos Preferidos A nível Porque é um jogo Completamente diferente Vocês nunca jogaram nada assim E é muito bom E para casa Até é um dos jogos Preferidos Do PewDiePie Mas não é por isso Que eu gosto disso Porque eu já joguei o jogo E só depois é que conheci o PewDiePie Dois anos depois Ou assim E basicamente É um jogo muito fixe E que o meu computador Corria ao máximo E o jogo Puxa mesmo muito E eu agora Gostava de experimentar A ver se Ao puxar Se o computador Consegue correr No máximo Outra vez Eu acho que não Porque a razão é O facto de eu ter Olha, outra vez o Calha 1 É o facto de eu ter Dois computadores Dois monitores E E isso É como se estivesse a usar Metade da potência Eu não sei Eu não percebo muito disso De placa gráfica E etc Portanto, sei as coisas básicas Básicas Rami, etc Os hertz Essas bocarias O que é que é melhor para um O que é que é melhor para outro Eu não estou muito bem A usar o PewDiePie Contra este gajo Pois foi O que eu pensai Mas A nível de Disso De quanto é que gasta Num monitor Quanto é que gasta Num outro Quanto é que gasta Num jogo A voltagem De cada coisa Eu não sei muito disso E Vai, dá-lhe na boca Filha da mãe Eu não acredito nisto Meu Calhau de caroças Filho de um calhau Seu filho de um calhau Por causa disso Vou continuar Estúpido Estúpido Está lá Está ali um pouquinho É assim Pronto Está mais Não é Ai Eu já sei o que isto é Oh Oh Holy Crap Está ali Uma Girafariga Shiny E eu vou lá Lutar com ela Porque eu gosto De boia de janela E ah boy Sabes como é que é O rap é tão lixado A Girafariga Shiny E o Joduto Está cagado Não há problemas Não há dilemas Tenho uma Pokébola Para apanhar Aquele dealer Que está ali ao lado Parece que está Tudo cagado Eu acho que eu usei Esta rima em algum lado Oh Snap Ficou só este Momentinho De silencio Em memória Daqueles Não jogam Oh meu Ela desapareceu Oh filha De uma vaca Meu Fogo Meu Carago Não quero Electrodo Para nada O que é isto Não sei lá O que é que isto Vai ser Nível 8 O que é isto Oh filha de uma vaca Sua estúpida Fica Shiny Olha Crachou-se Está bonito Está bonito Mas Está bonito Agora vou ter que dar um corte E estamos de volta Não sei o que já aconteceu Acho que foi a dar uma chapadanha Aqui nesta Vamos tentar outra vez Cá está Faleceu-se outra vez Nunca clicar no botão direito Em cima de uma girafa Aí Se não dá bosta E eu vou mais um cortezinho Até já Cá está eu Também Sepertacularmente Cá Vou clicar no botão Lá direito na girafa Bum Não clica Não clica Não clica Porque faz mal Faz mal Não faz Não luta Não faz isso Não faz isso Bem Bem Bela Olá amiguinho Queres lutar Bolas tu és forte Tens um Pikachu nível 64 Quem me dera Já tem o seu rachu Seu estúpido Jigglypuff Já podia ser o Jigglypuff Sou otário E E Clefairy já podia ser uma Clefable Eu acho que se chama Clefable Ou Clefable Não sei Não É Não sei Faz ideia Eu não sei o que há aqui Ah Nós temos que ir só com o surf Ok Ok Está giro Está bom Está Está bonito Está bonito Está Então não está Ui Vamos ver o que é isto Rock Tunnel Ah Estava a ver que isto não tinha escadas Eu cheguei aqui E não me parece que tinha escadas Nem sequer aqui Portanto Assustei-me um pouco Mas pronto E vamos ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Ponham gosto Subscrevam Eu vejo-vos no próximo episódio Daquilo que eu fizer Não é É Até lá Tchau 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 Tchau